Ai nossa, Lisandro, você já prestou atenção que dá até hoje? Eu acho que a gente vai receber um negócio do... É, mas eu não quero te dizer. Ah, então... Eu hoje, Lisandro. A gente vai receber aquelas tecnologias. A gente vai sair, viu? Mas tomou café? A gente já tomou. Já? Faz a carinha. Ah, me lembrei. Vou sair pelo canal? A gente... Aham. Aí tu se vê depois. Tá bom. Eita, Lisandro. Quase. E a gente vai ter que se vestir. Que rude. Vixe aqui, aqui. Tá bom, vou lá ouvir vixe aqui. Vixe. Eu sei qual o prédio é o NSEC, cadê? Não sei, não sabe. Não é que é no BIM também. E... Tamo bem perto. Ai, que... Você tá onde? Tô aqui. É na que eu me danei, vamos? Onde? Ai calma ai, deixa eu ver se não tem nada por aqui Ai fome danada? Nossa, mas isso foi estranho Por que? Ele disse que era um prédio azul com cinza e é esse Porque ele disse até a rua, então é esse Vamos embora né? Vamos nessa Nossa, chegamos nisso Vamos nessa Nossa, esse prédio é comprido viu? Nossa, cara, quem caísse aqui se a gente não fosse o Homem-Aranha Seria a mão luz Exatamente, se a gente fosse adiantar isso Imagina nós perder os nossos poderes O Homem de Ferro Olá Os seus uniformes já estão bem aqui Estão aqui eles Nossa, que uniforme top Pois é Esse aí, você ia inventar lá para dois mil e noventa e nove Esse aí vale, sabe quantos eles valem? De reais? Quanto? Eles valem mais de dois mil... não, valem mais de 421 milhões de reais Beleza Beleza, eu vou me trocar bem aqui Eu também vou me trocar bem para cá Nossa, eu vou me vestir aqui Eu vou tirar isso Nossa, eu tirei aqui Vou botar aqui Nossa, eu já me vesti Nossa Mano, o traje é doideira Olá, você vai querer algumas coisas Esse daqui é um... como é seu nome mesmo? O meu nome é Samuel O meu nome sabe como é? Como? Meu nome é Javes Javes? Como assim? Javes? É o mesmo do... do meu capacete Só que o irmão dele que tem o mesmo nome Que eu criei Tá, peraí, como é que eu converso com a mulher? Ela fala sozinha? Você tem que apertar esse botão bem... Peraí Você aperta o botão Mas tem meu botão aqui, olha assim Tá, a gente tem que botar aqui Nossa É minha própria Alexa E meu próprio traje E tem como a gente mudar de voz? Pois é claro Mudar para voz grossa Também vou mudar Eita Essa coisa aqui é boa mesmo, viu? Só Os nossos trajes estão tudo brancos Nossa Mudou minha voz? Peraí Peraí, vou voltar para a voz normal É, é, é Voltar para a voz normal O que é que eu dou ali? Ah, o balão voando, deixa Ah, é Eu achava que era um... sei lá Agora É... Vocês podem me dar licença? Um minuto? Sim Eu vou conversar aqui com o meu secretário Alô? É... Não, JobScreen Não, não JobScreen Não, não É... Já vou... Será que deu? Oxi, eu tô voando, Bissandra Eu também Tô voando? Nossa, cara Nossa, eu tô voltando para casa, viu? Como é que a gente tá conversando de longe? Eu acho que uma Alexa tipo rádio Deve ser Quem é você? Ai, socorro Eu sou o Homem-Aranha Oh, nossa Estamos com trajes novos É... A gente tá aí com trajes novos Então... Ai, já tô indo Ah... Quer saber? Eu vou pra... Ah... Hum... Hum... Eu tô respirando debaixo d'água? Nossa Eu consigo formar debaixo d'água Então... O que é isso? Nossa, mas agora... Como é que é um uniforme tecnológico desse? Não... Não é... Não assim Mas é só para uma d'água, né? Não... Calma aí, ele me mandou mensagem ao Homem de Ferro Um botão de aquecedor é o T? Que T? Calma lá É... Olá Hum... Eu tava resolvendo É... Das configurações do seu uniforme Mas... Olá Meu nome é Javes Já que eu disse Eu vou ser seu assistente E vou dizer Onde estão cada um de bandidos Ou vilões Beleza? Beleza Mas... O... O Tony Stark disse Onde é que aperta O... O botão pra ficar Aquecido é o T? Ah... Você só vira Essa tela pro outro lado Oi, Samuel Ah, gente Mãe, você só vira Essa tela pro outro lado E aperta o T Tá bom Ai, consegui Aqui o T Nossa... Aquecedor É... Como eu tiro a minha máscara? Praticamente o meu não tem aquecedor Sem... Sem eu tiro Ah... Pergunta pra sua assistente Eu apertei Eu apertei o nome dela É amor É amor Será que o meu nome é? Ah... Meu nome é Karen Ah... Ah... Você conseguiu aprender o nome dela? Não, ela que me falou mesmo Karen, liga o aquecedor? Ligando aquecedor Meu Deus Não precisa Como é que a gente consegue Falar com eles, hein? Chega perto Ele só não te poder Nossa, você esqueceu Essa voz tá por algum lugar Eu acho que tá lá em cima Ah... Ativou o modo voo É... Não funcionou Você não pode tá na água Pra ativar o modo voo Sim... Então fica em cima de um lugar Charro Ai... Ai, nossa Deixa eu ver Ai... Eu vou pra mim Poderia desligar o aquecedor e ligar o freezer? É... Claro sim Ah... Geladinho É verdade Tá muito calor aqui dentro É... Jarvis Olá, olá Tava configurando de novo Aqueceu o uniforme Tá presente Algumas atualizações Sim... Mas... Pode ligar uma central Tem central de ar aqui dentro? Não Mas tem esse modo frio Tá bom Pode botar É tipo uma central de ar É verdade Nossa Será que eu posso ir... É... Ouvir seu... Visão Que horas? Ah... Já vi que horas são Já são... É... Dez horas Dez horas Por aí? E quantas horas do almoço? É verdade Eu te amei Já faz o almoço Agora Ai... Pegou Ah, vou... É... Jarvis, como é que ativa o modo voo? Você aperta no F No F Vou... E... Ai... Eu nunca testei alguma coisa aqui Essa teia de aranha Nossa... Eu tô voando Ai... 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 Cheguei Nossa... Esse uniforme tem que... Que função é essa, Jarvis? É... Uma função boa aqui, né? Eu ativei essa função Pra você tirar mais rápido Só que não funcionou Me desculpe, tá bom? Uhul! Uhul! Tá bom Que demais! Como é que eu tirei esse uniforme? Você só aperta o G Mas eu ainda vou ficar falando Tá bom? G... Não funcionou Aperta esse outro G Prontinho Funcionou, Jarvis Tá bom Karen, como é que eu desativo essa armadura? Você pode desativar quando você quiser Sério? Uhul! Que coisa top! Eu... Só pensava que eu queria desativar Desativar sozinho Que coisa top! Chamei? Oi! Cadê o mais André? Oi que vem! Quando vocês apareceram aí dentro do quarto? É... Eu não estou... Eu não estou... Eu estou doida Eu mesmo, velho Eu não estou doida E o almoço já está aí Eu já almocei Todo dia só é carne, é? Agradeço por causa que tem isso É verdade Agora eu vou lá pro quarto Tá bom? Obrigada! O que o Stark deu isso? O Tom Stark? Nada! Não, não, não Vocês conhecem ele? Ele é o famoso Agora eu não conheço Se eu disser pra vocês que... Ele não é meu amigo de muito tempo Caraca! É sim É por isso que conhece a gente Samuel Olha, eu tenho o sentido... Eu quero que apareça a armadura Apareceu Como você fez isso? Vou perguntar pro Javi 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 Como é que faz pra ter... Como é que é uma DM? É por causa que eu só perguntei pra elas Como é que eu tirar a armadura? Ela disse que era só eu pensar que eu queria colocar ou tirar e vai... Ah, só você... Eu vou aqui nas configurações pra deletar Esse negócio de... Agora você só pode pensar nisso também É... É... Então... Não é que pra tu é só botão Pronto! Oxe! O que que você fez Javi? Eu fiz o que seu amigo fez Meu primo! A gente é primo! Primo? Ah tá! Então você pode pensar em... Vou falar uma palavra mágica É... Descansar Pronto! Nossa! Descer! Ih! Já tá quase anoitecendo, né? Pois é! Nossa! Cor do sol! Né? Eu vou tomar meu banho Tchau! Ai! Vou nessa! Oi! Aqui vou tomar meu banho Depois deles tomar banho Nossa! Terminei! Oi! Já meia-noite! Saber que nós já... Foi aqui no quarto da tia Ami Pra ver o negócio na sala dela Nossa! Já é meia-noite! Ai! Isso é porque você vai ficar meia-noite! Ai! Ainda bem! Vamos lá embaixo! Ai! Vamos! Vamos! Bora! É meio estranho, hein? Não! Eu só tô malhando, tia! Imagina não faz desse jeito, tá? Tchau! 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 Viu no aeroporto? No aeroporto? No aeroporto! localização do aeroporto sim senhor localização do aeroporto o aeroporto está em o aeroporto você sabe o que é né ainda não é não o aeroporto está na rua 200 é só está na rua 200 e você vai ver uma porta uma porta lá e você entra e vai ver um avião ele pode estar lá eu vou tentar uma camisa pra ver quem é esse bicho né chegamos e que vilão pode ser eu ouvi falar dele é o doutor é muito vou pegar vocês e vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês vocês vão ser meus aliados tá louca vem o cara é maluco vai e doutor você não dói por favor ai ai tirou ai meu coração nossa tô com fome me arrependi eu vou ter ficado em casa mesmo peraí peraí sai da frente dele sai da frente dele sai da frente dele sai do meu sai do meu sai do meu sai da frente dele o meu o que é o meu o que é rapaz a devise da minha máquina ô máquina para de me enganar que porra sai da frente dele sai da frente dele eu já sei o que fazer você sabe já sei peraí vai fazer uma coisa ai fiquei preso na minha própria teia fica fica longe dele sabe do meu ai quase tá tem em você você vai ver você vai ser preso um dia ai 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 ele tá saindo ele tá saindo vem pra cá vem socorro ai socorro pronto pronto eu me aranha já vi se tem alguma coisa de bom pra me ativar aqui nesse me foto sim e como eu te eu posso te chamar de Marta sim senhor agora Marta ativa o modo do super força super força ativado conseguimos super força funciona mesmo nossa conseguimos nossa foi difícil esses novos uniformes tá muito topo eu acho que com aqueles uniformes ele teria perdido é verdade mas a prunça já tá quase chegando já sim já tá vindo mas tem mais bandido ai dentro vocês nunca vão conseguir ganhar agora tem bandido aqui ai dentro olá vai daí a gente ganha deles olá quem são vocês vocês já sabem quem é a gente cadê esses bandidos eu fugi da cadeia agora os pessoal estão ali atrás assaltando as pessoas eu vou fazer esse avião cair pra isso oferecer consequências eu só tô procurando um negócio por acaso é esse negócio aqui pra você voar não não joga fora joga ai joguei fora agora você já era nossa o que que a gente fez quem são vocês nós somos outros homens primo eu acho que ele te botou em uma ilusão é ilusão é ilusão cara somos outros homens e aranha nós somos ilusão é ilusão cara bate na cabeça garrinha garrinha pintadinha e o garrão carijó nossa eu disse que era ilusão rapaz eu disse cheguei aqui pronto agora você vai se arrepender cadê esses aliados eu fiquei preso na minha própria eu tô com medo eu tô com medo ai vocês estão com medo são fracos demais mole adeus tchauzinho já tô indo pra casa tá me dizendo é homem aranha tô indo tá deixa eu ver se não tem mais nada aqui ninguém ele vai ficar aqui preso dentro desse avião sabe por que que eu vou trancar isso aqui já trancamos aquela outra porta e vou jogar umas teias aqui nessa porta porque ele não conseguiu escapar já tá quase a gente nem almoçou mas eu vou almoçar minha lembra agora eu vou voltar lá pra casa tchau então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado eu tinha inventado esse vídeo bateu do nada uma ideia na minha cabeça e eu vim gravar com o Isandro gente que a gente também tava gravando gravando é construindo coisas no Minecraft eu me dei essa ideia então gente esse foi o vídeo e se tiver aparecido é essa tela aqui quer dizer que eu apertei sem querer e se tiver aparecido esse ovinho aqui quer dizer que eu esqueci de 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 equipar e também muito barulho por causa que é tá tendo uma barulheira aqui né gente então gente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado então o Homem-Aranha vai dizer então fique com Deus e tchau